Opa, então vamos começar. Olá, queria agradecer a comissão pelo convite, queria agradecer todo mundo pela presença. Eu sou Antônio Abelo, vou apresentar junto com o Felipe Salvatore essa apresentação. E essa apresentação vai ter duas partes, a gente vai começar com uma apresentação teórica aqui, e logo mais a gente faz uma oficina prática, funda em prática os conceitos teóricos que a gente mostrar. Então, começando aqui pela parte teórica. Deep Learning é uma coisa que ultimamente ganhou bastante importância, bastante atenção. E com isso ganhou várias definições, várias pessoas falando coisas diferentes e tal. Então, para começar, vamos tentar definir o que é Deep Learning. E o melhor jeito de fazer isso é pensar por que Deep Learning. Deep Learning surge como uma solução, mas para que problemas? E quando você tenta resolver problemas de Machine Learning, você geralmente se encontra com uma série de problemas ou dificuldades, que estão geralmente relacionadas ao conceito de representação. Então, por exemplo, engenharia de features. Você tem dados cruz, tem imagens, ou textos, ou áudios cruz, e você precisa arranjar alguma forma de você diminuir esses dados, extrair as informações relevantes contidas nesses dados, para você realizar a tarefa de Machine Learning que você quer realizar. Além disso, uma vez, quando você extraiu esses dados, um outro problema semelhante, mas distinto, é como você vai representar esses dados, em que espaço você vai colocar esses dados. Que não é tão trivial assim definir. Parece meio abstrato, mas eu vou aqui mostrar exemplos para ficar mais concreto. Então, por exemplo, um exemplo de engenharia de features em imagens. Eu tenho aqui uma imagem de um organismo, um plankton, e eu gostaria de, eventualmente, classificar ele na sua classe, na sua espécie, ou alguma coisa do tipo. Então, tradicionalmente, no campo de visão computacional, se desenvolveu várias maneiras de você extrair essas informações contidas na imagem. Esse aqui é um exemplo, mas é um exemplo bem representativo. Em geral, você tem um primeiro passo intermediário de segmentar a imagem, extrair o contorno da imagem, e a partir desse contorno binário, você consegue calcular várias informações sobre a forma da imagem. Então, por exemplo, o círculo mínimo, o retângulo mínimo, a elipse mínima, que, aproximadamente, encapsulam toda a imagem. E a partir dessas informações sobre esse círculo, esse retângulo, essa elipse, você consegue extrair informação e chegar a um conjunto de números, de estatísticas, que representam essa imagem. E daí você pode usar isso para classificar os exemplos, ou fazer outra coisa de machine learning. Ok, muito legal, mas qual o problema disso, da engenharia de features? O problema é que isso envolve um conhecimento muito especializado, nesse caso, um conhecimento sobre plantum, sobre esse tipo de organismo, que não é generalizável a todos os domínios. Então, bem intuitivamente, dá para ver como é uma abordagem que é bem específica para esse problema. Você tem uma partícula em um fundo branco e funciona para esse tipo de problema. Além disso, ela acaba sendo difícil de avaliar. Claro, você pode avaliar dizendo, ah, a gente classificou bem, teve uma boa classificação. E você também pode ter algumas provas teóricas, dizendo, ah, essas estatísticas que a gente tira, elas são boas porque elas são robustas a ruído, elas são robustas a algumas variações. Mas, não tem muito como saber, ah, essas características que a gente tirou são as melhores características, ou pelo menos não são as piores, ou elas estão ali no meio, não existem características melhores. e tudo mais. No fundo, então, é uma coisa que, o problema, em geral, é que é uma coisa muito humana. Muito humana que você se aproxima mais de uma arte, de certa forma. Você tem muito essa questão de uma criatividade, desse insight, de você pensar, ah, não, isso aqui é importante, isso aqui não é. E isso torna meio difícil. Isso fica um problema, assim, quando você quer fazer, usar um algoritmo de machine learning. E uma vez com esses dados, também não é trivial a forma que você vai organizar eles no espaço, por assim dizer. como que você vai organizar eles. Primeiro porque, às vezes, a relação entre esses dados é mais importante do que os dados em si. Então, por exemplo, naquele exemplo do quadrado, do círculo, você tem features, características que são, por exemplo, combina um pouco, sei lá, pega o tamanho do maior eixo do retângulo, divide pelo raio da circunferência, você vai ter algo que se aproxima a uma, a quão alongado é o seu organismo, ou coisas do tipo. Então, isso é uma coisa que não é trivial de você definir como funciona. Outra coisa é que você, além de ter os dados, você pode transformar eles, ou colocar eles em certas formas, que ajudam muito a classificar, por exemplo. Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo de dados que são relativamente difíceis de classificar, mas eu posso aplicar aqui uma transformação, e fica extremamente fácil de achar aqui uma linha que um classificador linear, que é a maioria dos classificadores, consegue para separar o dataset. Essas transformações também incorrem no mesmo problema da engenharia de features. Como que você acha essa transformação? É meio difícil de saber. E se você tem algum background em machine learning, você sabe que você não pode ficar testando todas as transformações, porque isso diminui a confiança que você tem no algoritmo. Você não sabe mais se o seu algoritmo é bom para os dados no geral, ou só para os dados que você treinou e descobriu essa transformação. Ou seja, no fundo, no fundo, ficar testando essas transformações é ruim, porque a parte de aprender essa transformação não é o humano que aprende, mas, teoricamente, é a máquina que deveria aprender. Então, a gente tem essa série de problemas, e a solução é deep learning. E aí podemos dizer o que é deep learning. Deep learning, como uma sub-área de machine learning, você vai deixar o computador aprender esses conceitos, essas representações, pela experiência, ou seja, pelos dados em si. Mas não só isso. Você vai aprender essas representações, você vai buscar aprendê-las de uma forma hierárquica, e uma forma em que representações mais complexas surjam da combinação de representações bem simples. E daí a gente chama isso de deep learning, porque se você for ver, por desenhar essas representações num grafo de computação, por exemplo, vai ficar bem profundo. Então, por isso, a gente chama de deep learning ou aprendizado profundo. Então, eu tenho que fazer um jogral aqui, tem um grafo dele, então, acostumem-se. Bem, vou falar de representação gráfica, para entender o que é um grafo nesse caso. Então, esse desenho você já deve ter visto várias vezes, eu espero. Esse aqui é um desenho de um percepto, é tipo uma prótora, rede neural. Então, geralmente, você tem uma entrada X, uns pesos, tetas, ponderando cada uma das entradas, a gente soma todos esses casos para gerar o V, e aplica uma função G para gerar o Y chapéu. Geralmente, esse nome antigo, o link sináptico, esse link de ativação. E no final, esse Y chapéu, a gente fala que é uma função que tem como X como input, e ela é parametrizada por teta. Teta pode ser um vetor de parâmetros, ou pode ser uma coleção de parâmetros. E, bem, ela é parametrizada, porque ela é definida por esse teta, dessa maneira. E, geralmente, essa função G de ativação, pode ser uma função sigmoide, que ela pega todos os números de R, joga no 0 e 1, mais ou menos quando a gente quer interpretar esse cara como uma probabilidade. Ou, no caso que a gente vai ver mais, em funções de redes neurais, esse cara vai ser uma função chamada do Relu, Retifier Linear Units, se eu não sei falar assim em português, que é basicamente uma função bem simples, quando é negativo, ela zera, quando é positivo, é linear. E outra função que tem também, que vocês vão ver, é uma função chamada Softmax, que, basicamente, ela pega um vetor de score e transforma esse vetor em um vetor de probabilidade, uma distribuição de probabilidade. Ou seja, todos esses caras, somar todos esses caras aqui, vai dar 1, cada valor aqui está entre 0 e 1, o cara de maior tamanho aqui tem a maior massa probabilidade, o cara de menor tamanho, menor tamanho, o menor valor tem a menor massa probabilidade, e assim por diante. Geralmente, a gente faz isso quando a gente quer ter uma distribuição sobre várias classes. E, você já deve ter visto um desenho como esse, e falar, ah, isso é uma rede neural. De fato, isso é pegar vários daqueles perceptons que a gente viu e colocar um do lado do outro. Se vocês lembrarem, esse cara aqui é um percepton, esse cara aqui é um percepton, e assim por diante. E depois, tem uma outra camada de perceptons, que vai ser o Z1, o Z2. O que vocês podem ver é que esse desenho é bem complicado. E a minha entrada aqui é 10, por exemplo. Se a gente for uma entrada maior, vai ficar mais complicado ainda. Então, geralmente, a gente simplifica esse cara. A gente, pelo menos, deixa ele mais simples, e a gente chama esses caras de entrada de vetor de entrada, ou camada de entrada, esses caras aqui é a camada escondida, e esse cara aqui é a camada de saída. Bem, o problema, tá, isso só para lembrar vocês o que é uma representação gráfica em rede neural, a gente vai trabalhar mais com uma outra. Que ela, ela tenta, a gente trabalha com gráficos de computação. ou seja, agora, a entrada, são, as entradas vão ser tanto escalares, vetores, matrizes, que sejam, e os nós vão corresponder a essas operações. Por exemplo, nesse caso aqui, é a multiplicação de matriz. Então, eu tenho um pi, é uma matriz, um outro pi, é um vetor, e o V, que eu estou chamando, é a multiplicação de matriz e vetor. Certo? Então, aquela rede neural lá, virou esse cara aqui. Bem mais simples de visualizar. Então, o V, a multiplicação de matriz, eu passo o sigmod, depois eu faço outra multiplicação de matriz, depois passo o softmax. E o que é legal, é que esses caras estão vendo aqui, esse cara aqui, tem uma representação de um para um no TensorFlow. Então, se a gente for pegar o código do TensorFlow, a gente vai, quer dizer, um código, aliás, a gente vai chamar o TensorFlow, chamar o NumPy, a gente vai inicializar, as matrizes, o tamanho das matrizes como a gente quer. Então, por exemplo, a primeira matriz, o vetor de entrada é do tamanho 10, a primeira matriz é 4 por 10, a segunda é 2 por 4, a gente vai inicializar esses caras como 0, é isso que a gente está fazendo aqui. E no TensorFlow, a gente vai criar um grafo de computação, que é um para um. O X vai ser o nosso vetor de entrada, o W vai ser a nossa matriz, que a gente está falando, o V vai ser a multiplicação de matriz, o HC de moed e assim por diante. E além disso, precisar esses caras no TensorBoard. Então, esse grafo aqui é a representação que o TensorFlow dá para a gente, daquele grafo de computação. Mais do que isso, a gente consegue encapsular uma série de nós, num nó só. Então, por exemplo, aqui dentro, a gente está multiplicando a matriz W1, passando o sigmoid, a gente vai chamar tudo isso de H. Aqui daquele lado, a gente está multiplicando a matriz W2, passando o softmax, e a gente vai chamar aquilo de Y chapéu. E essa é a nossa rede neural. Então, hoje em dia, se eu for abrir um livro do Deep Learning para o ano do século de 2017, você vai encontrar essa representação aqui. E no TensorFlow aparece a mesma coisa. Se a gente montar esse grafo no TensorFlow, a gente englobando daquele jeito, a gente consegue ter exatamente esse cara, e a gente consegue clicar nesse cara, e abrir. Tá, então, vocês têm uma introdução sobre representação gráfica, agora vou falar de redes neurais, propriamente dito. Aqui foi só um começo. Tá, então vamos lá. Vocês vão ver o Feed4Networks, que também é chamado Feed4NeuralNetworks, também é chamada de Multilayer Perceptor, que é simplesmente redes neurais. Quando vocês ouvirem isso. E que é isso, de maneira bem crua, é uma função, é um modelo parametrizado. Ou seja, é uma função que tem alguma entrada, e tem um conjunto de parâmetros. E o que é legal desse cara, é que a gente sempre pode olhar ele como uma composição de funções. Então, por exemplo, a gente pode colocar, eu estou colocando aqui como duas funcionezinhas, mas fica claro quando a gente vê aqui. Aquela rede que eu defini há pouco tempo atrás, exatamente duas funções. Uma função f1, que leva o x para o h, multiplicando a matriz w1 e passando sigmoide, e depois que leva h para o chapéu, multiplicando a matriz w2 e passando o softmax. Que é esse cara aqui. E a gente chama cada uma dessas funções de camadas. Então, essa daqui seria a camada de entrada, como se você estiver ativando a função de identidade nesse cara. Esse cara aqui é a camada escondida, que seria esse f1 aqui, por exemplo. E esse cara aqui é a camada de saída, que seria o f2 aqui. Então, não tem nada de muito segredo. É só uma função dentro de outra. E, então, se a gente for olhar para o modelo, como uma série de funções, uma dentro da outra, ele tem uma cara mais ou menos isso. Eu tenho a entrada inicial, e todas essas funções colocadas umas dentro da outra, que a gente vai chamar de camada. E pela história da área, às vezes a gente, como essas funções aqui, geralmente, por exemplo, são de um RN para um RM, quando a gente quer falar o tamanho da camada, quando a gente fala o tamanho da camada, a gente fala o output desse cara. Então, às vezes você ouve falar o número de neurônios, coisas assim. Quando a gente fala, isso é exatamente o tamanho de alguma saída. Bem, então a gente tem um modelo como esse, e esse é o modelo DIP. DIP, porque, como o Antônio falou bem, bem, isso geralmente é profundo. Mas vocês vão falar, tá bom, mas, tá, me dá uma medida certa. O que é DIP? É 5? É 3? De fato, não tem. Não tem, porque, como viu, como a gente pode sempre englobar uma série de computações, então, no fundo, você não consegue criar um, por exemplo, se tem um gráfico de computação, pode ser profundo, você pode englobar as funções dele em um gráfico menor, então não faz sentido, às vezes, falar que ele tem tamanho 5, tamanho 6. Então, por exemplo, aqui, se você quiser, dá para fazer um Hzão que englobasse todos esses caras. Então, por isso que vocês vão ver na literatura, não tem assim, o modelo DIP é com 5 camadas. Isso não tem. É uma coisa meio solta mesmo. Bem, e por que a gente está fazendo esses modelos? Tem um teorema, chamado Teorema de Aproximação Universal, que ele fala que qualquer função Borel mensurável pode ser aproximada por uma rede neural, ou seja, rede neural é um aproximador de funções, é isso que você tem que entender. E o que esse teorema fala também é que, bem, você consegue fazer isso com uma rede, com uma camada escondida só, só que sem nenhum bound para o número de tamanho do tamanho dessa camada escondida. Bem, mas você fala assim, tá, se a gente consegue fazer isso com uma rede pequena, por que a gente usa o modelo DIP? O modelo profundo. Aqui a verdade é que, apesar de a gente conseguir aproximar qualquer função de uma rede shallow, que é shallow, é rasa, a gente vai conseguir, às vezes é difícil fazer isso, às vezes o número de neurônios desse primeiro, essa camada escondida é muito grande, em geral, na experiência, a gente vê que redes com maiores profundidades geram melhor resultado de aprendizado. Então, voltando, redes neurais são funções que a gente usa para aproximar outras funções. Nenhum segredo. Tá, agora a aprendizagem de máquina, vocês já devem ter visto um pouco contem no workshop passado, mas a arquitetura de máquina é uma receita de bolo. Então, a gente tem uma tarefa de aprendizado, seja ou regressão ou classificação, a gente tem um dataset que a gente está interessado, e a gente está assumindo que tem uma função que determina esse dataset, e aí tem uma família de modelos, regressão linear, sei lá, regressão logística, redes neurais, etc. A gente vai querer ajustar um modelo dessa família, que vai ser o modelo ideal, para essa função que a gente quer aproximar. Ele vai ter uma função de custo fazer isso, e ele vai ter algum algoritmo de otimização para isso. Aqui, a gente vai trabalhar com o Fashion MNIST, que é uma versão um pouco mais nova do MNIST, que é um problema mais velho que andar para frente. A gente vai ter, a gente vai trabalhar com redes neurais, DFN, Deep Fit for Networks, eu estou chamando DFN, só para lembrar. Ação de custo vai ser entropia cruzada, vocês já devem ter ouvido falar, se não, vão ouvir agora. E SGD é Stochastic Grade Descent. Fashion MNIST é esse cara aqui, que deve estar bem ruim de ver, mas é uma porrada de imagem de roupa. O MNIST original era de dígito de número, e aí lançaram esse ano, esse ano, né? Esse ano, para mudar um pouco. E são 60 mil exemplos de treinamento, 10 mil exemplos de teste, todas são imagens de 28 por 28, tons de cinza, uma camada só, e são várias, são nove, desculpa, dez classes diferentes. Camiseta, bota, o que mais? Vestido, assim por diante, bolsa, assim por diante. E a ideia é classificar. Você me dá uma imagem, eu tenho que achar uma função que fala assim, é uma camiseta, é uma roupa, assim por diante. Então, ao longo daqui, a gente vai, quer que vocês guardem três coisas. Então, dado uma imagem, 28 por 28, a gente vai associar ela a um vetor, não sei se está claro para todo mundo, mas, por exemplo, você tem uma imagem, eu consigo, 28 por 28, o número vai ser entre 0 a 255, três com floats, só para ficar claro para todo mundo. Então, a gente vai pegar essa matéria, 28 por 28, e vai achatar num vetor 7, 8, 4. Ao mesmo tempo, a gente vai associar um número para o label, por exemplo, camiseta, um, e ao mesmo tempo, a gente vai associar um vetor chamado one hot, que eu não sei falar isso em português, que basicamente é um vetor de tamanho 10, número de classes, que codifica esse label. Então, ele dá 1, porque esse cara é o tamanho 1, desculpa, é o classe 1, se fosse a classe 10, seria 1 aqui, 0 no resto. Certo? Bem, então, o que a gente vai fazer? Nada muito diferente do que se deve ter visto na estatística, a gente vai usar uma rede neural para definir essa função de distribuição de probabilidade de qual é a classe, dado que eu vi os dados, vai ser parametrizado por θ, e a gente vai escolher os parâmetros θ de modo que essa distribuição seja mais adequada para os dados que a gente está vendo, por exemplo, aqueles 60 mil do fashion list, que é o princípio de máxima verossemelhosa. Nada de novo. Então, a gente tem uma, lembrando, a gente vai ter uma dfn, a gente vai estar com a entrada daquele vetor da imagem, e como o sábio vai ser um outro vetor de tamanho 10, agora, cada entrada, a primeira entrada vai interpretar como a probabilidade de dado que eu vi, o dado x, a classe dele ser 1, e, indo por diante, dado que eu vi x, a probabilidade dele ser a classe 10. Então, tem o vetor de entrada e o vetor de saída. E a gente tem essa interpretação dos vetores. E, já que a gente está fazendo verossimilhança, a gente vai querer maximizar essa função do log likelihood, que vai ser a esperança do log da probabilidade, que a gente vai aproximar esse cara com essa média aqui. bem, mas eu falei de entropia cruzada, então, só mostrar o que tem a ver com isso. Entropia, eu não sei se vocês já viram isso, uma coisa bem intuitiva de você pensar na entropia, é como incerteza. Então, você tem duas distribuições aqui, a P e a Q. Nesse cara aqui, você tem menos incerteza que nesse cara aqui. Aqui, você tem muito mais incerteza porque os dois são impossíveis. Então, se a gente for calcular esse cara, esse valor é maior que esse. De fato, a entropia a gente usa para medir informação, mas não é intuitivo isso, tem que provar um teorema para mostrar que, de fato, isso funciona, mas a incerteza é bem intuitiva. E, de fato, é esse cálculo aqui. Um detalhe, log natural, não é base 2, então, só para deixar claro para vocês. Continuando a entropia, só para ter esse claro aqui, quando a gente tem uma distribuição que é medida pelo esse P, quando a gente sabe que P não vai acontecer, a gente não tem nenhuma incerteza, quando a gente sabe que P vai acontecer, a gente não tem nenhuma incerteza, e quando a gente não sabe nada, a gente tem total incerteza. Então, só para vocês verem isso, só para dar uma olhada. Então, outra coisa, divergência Kuback-Leibler, eu nunca sei falar isso certo, então, é isso aí. A gente tem duas a gente quer saber se elas divergem ou não. Praticamente, esses caras aqui, a gente intuitivamente já sabe que são bem diferentes, eles têm esse valor, esses caras aqui parecem próximos, eles têm valor menor. E acabou. Vocês estão vendo aqui esse caro não é simétrico, então não é uma distância, da divergência de P e Q diferente da divergência de Q e P. Tá, porque tudo isso, entropia cruzada entre P e Q, quem é? A entropia de P, mais a divergência de P e Q. E, enfim, essa é a fórmula. O que vocês podem ver, se a gente puder mudar o Q nessa fórmula, significa que minimizar, achar, minimizar, coisa que achar um Q entre P e Q. E, geralmente, nas coisas que a gente vai ver de classificação, a gente já, a gente está mexendo nesse P, mexendo nesse Q, e a gente tem o P. Então, vocês podem entender como minimizar e não ter nada como aproximar uma distribuição que o nosso modelo está gerando com a distribuição real. É um modo fácil de vocês entenderem isso. Então, com isso, a gente vai definir uma função de erro para cada observação. Então, dada uma observação XI, XI, ela vai ter o label YI e vai ter, o modelo vai prever, vai ter uma previsão para ele. Então, a gente vai calcular a entropia cruzada nesses dois casos. mas, se vocês olharem aqui a fórmula da entropia cruzada, esse cara aqui é a predição do meu modelo, esse cara aqui é um vetor one-hot, ele é um na classe certa e zero. Esse cara aqui é somatório e colapsa por esse cara aqui, menos o log da probabilidade. Então, uma função chamada Jθ, que vai ser a média dessas erros a cada observação, ele vai ser a mesma coisa que o negativo dá verossimilhança. Logo, maximizar, achar um θ que maximiza a verossimilhança é a mesma coisa que achar um θ que minimiza esse J. Então, quando vocês estiverem fazendo a minimização de entropia cruzada, vocês sabem é maximizar a verossimilhança, nada de novo. E como que a gente vai lembrando da receita de bolo, a gente precisa de um algoritmo para fazer essa otimização para a gente, essa minimização. o algoritmo que a gente usa é a descida do gradiente, o gradient descent, que é possível que vocês já tenham visto em algum lugar da estatística. Eu, por exemplo, estou fazendo uma matéria de séries temporais e eu ouvi ele exatamente para você ajustar modelos muito complexos lá de estatística. Então, não é nada de novo também. A ideia é bem simples, a intuição, se vocês lembrarem um pouco de cálculo, vocês vão lembrar que o gradiente da função é a direção em qual essa função mais cresce localmente. Então, intuitivamente, a gente quer minimizar essa função, então a gente vai na direção oposta e a gente controla o quanto a gente vai nessa direção oposta por um alfa aqui na fórmula que é uma taxa de aprendizado ou learning rate para controlar o tamanho dos nossos passos. Então, iterativamente para a gente minimizar essa métrica, a gente vai ter um set de parâmetros aqui, o set de parâmetros novo vai ser o set de parâmetros velhos menos o nosso learning rate vezes o gradiente da função de erro. Aqui, para vocês verem como funciona, mais ou menos, a gente tem aqui a função, a gente está querendo minimizar, vocês estão vendo aqui, é meio que o caminho que a gente toma para minimizar. essa função é excepcionalmente bem comportada, vocês veem que ela é bonitinha, é convexa, ou seja, o mínimo que a gente chegar aqui é o mínimo local, é o mínimo global e ele é único. Em geral, quando a gente tiver nossas funções de erro, elas não vão ser tão bem comportadas assim, elas vão ser todas difíceis, mas, e isso é uma coisa até que não é tão bem entendida, mas os mínimos locais que a gente achar com esse método durante a otimização, geralmente vão ser bons o suficiente para a gente ficar feliz com eles. Então, vão ser geralmente próximos do mínimo global também. Então, voltando lá, a gente definiu aqui a nossa função que a gente quer minimizar, baseado na verossimilhança e aplicando a fórmula, a gente tem os nossos parâmetros aqui, então, nossos parâmetros novos vão ser os parâmetros de uma iteração menos o, novamente, o learning rate pelo gradiente em relação aos parâmetros da nossa função. Mas, na prática, a gente, se vocês lembram, a nossa função de erro é a média de todos os erros do dataset. Na prática, a gente tem muitos exemplos, como, por exemplo, no Fashion Ministry, a gente tem 60 mil. Então, não é desejável você fazer esse cálculo toda vez, em toda a iteração, colocar o erro para 60 mil exemplos. E também, por causa da média, você pode perder um pouco de informação importante, você vai achatando meio que a função de erro e perdendo informação sobre a direção, a melhor direção. Então, uma alternativa é o algoritmo de descida do gradiente estocástico, que tem uma, você escolhe a observação, em vez de você pegar 60 mil, você escolhe uma ou outra observação arbitrária e você realiza a atualização baseada nela. E tem uma justificativa bem simples, porque a esperança da atualização vai ficar a mesma da outra. E aí, você só calcula a nossa função J, ao invés da função no dataset inteiro, você vai ter só no erro pontual que você escolheu. Mas isso traz um problema também, porque a partir desse momento, você escolhe exemplos aleatórios, a função começa a ficar muito caótica, começa a pular de um lugar para o outro e você perde muito o controle também. Então, como uma solução, você geralmente não vai fazer nenhum, usar um exemplo por vez, nem usar todos os exemplos por vez. Mas você vai procurar um número, um conjunto, um número de, um número M, bem menor do que o número do dataset, de observações, para você fazer uma descida do gradiente em lot, também conhecida Minibatch Gradient Descent. E a ideia é bem simples, você tem um número 100, sei lá, por exemplo, 100, você pega 100 amostras, você faz o erro nas 100 amostras, faz a utilização nas 100 amostras. E aí, quando você processar todos, ou um número equivalente de todos os exemplos, você diz que passou uma época, uma época no seu treinamento. E geralmente você vai também escolher aqui o tamanho e também o número de épocas. Uma última coisa é que isso traz um trade-off que você precisa prestar atenção. Porque quanto mais, quanto maior o número do seu lote, mais achatado vai ter aquela, mais vai aparecer aquela questão da média achatando a direção da sua função. Então, você precisa, para compensar, escolher uma taxa de aprendizado maior. Por outro lado, quanto menor, mais você vai chegar naquela situação que começa a ficar mais caótico. Então, para você não se desviar muito a cada iteração, você escolhe um learning rate menor para compensar. Então, uma última coisa que você vai querer no seu treinamento são estratégias de regularização. A ideia é que, no fundo, você não quer que o seu algoritmo funcione bem no seu treino. Você quer que ele funcione bem no teste, que é uma coisa bem diferente entre modelos estatísticos e de machine learning, eu diria. Então, você vai querer, a métrica que vai avaliar o seu modelo no final é como ele funciona nos exemplos que você não viu. Então, existe uma série de técnicas para você melhorar isso às custas de uma piora no treino, na acurácia de treino. Elas, no geral, implicam em você forçar o treino, forçar o modelo a escolher soluções mais simples ao invés de soluções mais complexas, a tal da navalha de Ocam. Então, vou falar aqui rapidão das mais famosas, você tem a mais tradicional de todas essas penalizações, a norma do parâmetro, que a ideia é bem simples, lá na função de erro, você adiciona um outro componente, que é a norma, se for a norma 2, isso se chama penalização L2, regularização L2, ou se for a norma 1, regularização L1. E a ideia é que ao adicionar isso à sua função de erro, você vai forçar o algoritmo a buscar soluções que além de minimizar a verossimilhança, eles minimizam o tamanho dos seus parâmetros, ou seja, buscam soluções mais simples. Outra que é bem famosa e bem simples é simplesmente early stopping, você mantém geralmente fica de olho na perda fora do dataset de treinamento, você define uma série de condições que param o treinamento caso aconteçam, ou seja, por exemplo, se o erro na validação no teste começa a subir, então você para, ou se a função parece que não está saindo mais do lugar, você para, e daí você se contenta ali com uma solução que é mais simples, ao invés de você continuar o treino para uma solução que eventualmente é mais complicada e pior no teste. e finalmente essa estratégia de regularização, o dropout, que realmente não pode faltar hoje em dia em modelos de deep learning, que é uma ideia bem interessante, que a ideia é a seguinte, você tem aqui uma rede neural e você seleciona aleatoriamente conexões aqui, ou saídas, e você zera elas, por isso dropout, você tira algumas unidades do meio da sua rede, isso no treinamento, no teste você roda a rede inteira, e a ideia com isso é que você vai forçar a rede a ficar robusta a diferentes tipos de a trabalhar quando não tem todas as informações, ou quando não tem todas as informações disponíveis, e também na prática é como se você estivesse juntando várias subredes, treinando várias pequenas redes aleatoriamente escolhidas que se juntam para fazer uma rede maior, então ela aprende por serem menores, aprende soluções mais simples, elas ficam mais robustas a diferentes tipos de informação. Então aqui uma animação, você vê numa iteração a gente tira esses, ou numa iteração a gente tira esses, faz atualização, passa o gradiente, e aí você tem um aprendizado mais robusto. Então, a gente já viu meio básico, fala, fala, backpropagation, vocês já ouviram falar, é legal, vamos falar agora. Então, a gente meio criou basicamente o básico de machine learning, então a gente já tem um modelo, a gente tem uma função de custo, a gente tem um algoritmo de otimização, agora a pergunta é, como a gente vai, tá, a gente tem que computar esse cara aqui, mas como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso na mão, por exemplo? Não, a resposta é não, não sei se vocês estavam imaginando, de que a gente vai usar um algoritmo, esse algoritmo chama backpropagation, e ele nada mais é, tem esse nome em português, retropropagação, ele nada mais é do que um modo de você computar esse gradiente usando a regra da cadeia. Ele não é só a regra da cadeia, se vocês já ouviram falar alguém que é só a regra da cadeia, ele não é, ele faz uso dela direto, mas é bem mais refinado. E a gente vai passar por ele, mas vai ser no caso escalar, que é mais simples para pegar a intuição. Vocês vão usar essas bibliotecas, sensor-fogo, Keras, etc, eles fazem toda a diferenciação automática para vocês, mas eles estão fazendo só uma aplicação disso daqui. Então, a ideia é fazer vocês passarem por isso uma vez, para entender o que está acontecendo, para não ser mágico, porque não é. Então, tá, então a gente vai voltar para aquele negócio do gráfico na computação, agora no nível do escalar, e a gente vai ter caras como esse aqui. Então, o que que é? Eu tenho um nó, que representa uma soma, ela tem como pai o A e o B, são as entradas da minha função, e eu consigo, com isso, eu consigo computar não só a saída, que vai ser a soma desses caras, mas a derivada parcial em relação a cada parâmetro. No caso da soma, é 1 e é 1. Muito difícil. No caso da multiplicação, é similar, eu tenho outro nó, que é o nó de multiplicação, ele computa esse cara aqui, ele computa a derivada de cada pai dele. Divisão, mesma coisa, agora diferente, cada numerador, de numerador, as derivadas são diferentes, se vocês lembram de cálculo. Agora, então, esses são os grafos binários, jogando assim, agarmos os grafos binários, a gente vai trabalhar com menos 1, uma função que pega um argumento, é multiplicado por menos 1, a derivada é menos 1, é muito difícil. E a exponenciação, a gente vai usar a exponenciação também, e a derivada é a própria exponenciação. Tem mais algum? Ah, sim, tem o log, o derivado do log é 1 sobre a entrada. Então, basicamente, esses vão ser os átomos que a gente vai trabalhar. Bem simples, e a gente vai usar umas regras de como combinar esses átomos. A regra da cadeia, acabei de falar, a gente tem uma função f, é uma função g, e a gente tem o y, que é a aplicação de g em x, e o z, que é a aplicação de f em y, ou seja, a aplicação de f de g em x, a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y, vezes a... Agora, naquela linguagem de grafo, se torna exatamente o seguinte, eu tenho, suponha, eu tenho todo um grafo de computação, e esse nó aqui, ele já tem a derivada de todo o grafo em relação a esse nó, esse cara verdinho que eu estou mostrando para vocês. Eu, dado que ele é uma das operações simples, eu consigo calcular do pai dele, a derivada em respeito a esse cara aqui, que é esse cara aqui. Agora, usando a regra da cadeia, basta multiplicar esses dois caras, que eu consigo a derivada, todo o grafo em relação a esse nó, todo o caminho, perdão, em relação a esse nó. E assim por diante. Uma das ideias do backpropagation, uma vez que eu consigo a derivada do nó à frente, eu consigo voltar para trás. Outra coisa que a gente vai ter que lembrar de um parâmetro. Cada um... Cada dizer em relação a... Nada de novo. Agora, isso vai ser transformado no meu grafo de computação dessa maneira. E y, x por sua vez, é a vezes c, e y por sua vez, é a mais b. Nada de complicado. Então, esse cara aqui é o nosso y, esse cara aqui é o nosso x. A gente está dividindo um por outro. Agora, para calcular a derivada de f em relação à derivada de a, a gente vai calcular primeiro... Primeiro não, mas a ordem tanto faz. Mas, primeiro, a derivada de f em relação a x, que é esse cara aqui, desculpa, vezes a derivada de x em relação a a. Então, a gente vai multiplicando, indo para trás, que nem eu falei anteriormente, por esse caminho e... para trás, por esse caminho aqui. E é isso. Fazer o backpropagation é... Você tem esses nós, você sabe a derivada de cada um deles, você tem essas regras de... ir para trás e dado um nó que tem vários caminhos, você soma os caminhos. É isso. É complicado para implementar isso. Você imagina mil caminhos e aí fica muito mais difícil fazer isso. Mas o... E... a gente vai pegar um exemplo real. Então, suponha que a gente está trabalhando com regressão logística. Todos... e a saída vai ser um vetor que eu quero com uma distribuição de probabilidade de várias classes, por exemplo. Por exemplo? Vamos ver o que você é pegar esse cara aqui e tirar as derivadas na mão. Um, é muito custoso você fazer isso. Imagina agora se a gente aumentar a complexidade do modelo. Grande. Dado que tem... Aqui. E a gente vai usar o backpropagation para fazer isso. Ele vai tirar... Agora, só para ficar simples a apresentação aqui. de exponenciar esses E1 e E2. Bem simples. Grafo daquele custo. Daquele era. meu X é aqui. Esse cara aqui. aí... depois eu faço a divisão que vai... E põe o menos 1. Então, essa conta aqui, se é quando a gente assume que é... A gente assume que é... W e os B, né? Exato. E são esses caras que querem te matar. Como fica mais fácil, eu vou pegar o B. Mas eu podia pegar os W também, não tem nenhum problema. Então, eu vou me concentrar em tirar só a derivada do B1. Nesse cara. Então, para isso, mesma coisa. Eu vou olhar os caminhos e fazer a derivada. Primeiro caminho é esse cara aqui. Segundo caminho é esse cara aqui. Terceiro caminho é esse cara aqui. Então, a gente já sabe os caminhos de B1 até o final do grafo. Agora eu vou fazer aquela computação. Vamos lá. É muito simples o que está acontecendo aqui. Então, a gente pegou aquele caminho de cima. A gente vai usar a regra da cadeia para achar a derivada do B. Então, esse nó aqui, por exemplo, o filho dele é o menos 1. Então, a derivada dele é menos 1. E agora, esse cara aqui, o filho dele é mais. A derivada dele em relação ao filho é 1. A derivada do filho em relação a ele é 1. Multiplicando é menos 1. É o mesmo princípio. Bem simples. Esse cara aqui, como o filho dele era menos 1, a derivada do filho em relação a ele é menos 1. Como o filho dele é uma soma, a derivada do filho em relação a esse cara é 1. Multiplica é menos 1. Certo? Continuando. Esse cara aqui, o filho dele é uma multiplicação, só que está multiplicando com 1. E só 1. Então, a derivada do filho em relação a ele é y1. Multiplicando com o que eu já tinha, menos y1. Indo para esse cara aqui. O filho dele é um log. E esse cara aqui é o h1 sobre h1. Então, a derivada do filho em relação a ele é 1 sobre ele, que é h1 sobre h1. Que é esse cara aqui. Multiplicando o que eu já tinha, menos y1, h1 sobre h1. Esse cara aqui, desculpa, esse cara aqui. O filho dele é uma divisão e ele é um numerador. Então, a derivada do filho em relação a ele é 1 sobre h1. Multiplica pelo que eu já tinha, tenho esse cara aqui. Esse cara aqui, o filho dele é uma exponenciação. Derivada do filho dele em relação a ele é o h1, que é o próprio cara. Multiplica o que eu já tinha, menos h1. Veja esse cara aqui. O filho dele é uma soma. Ainda bem, a derivada é 1. Então, a gente multiplicando a menos 1. Então, vocês viram o que eu repeti na minha fala, não é por acaso. É um possemento que é repetitivo, porque a gente está exatamente fazendo isso. Olhando a derivada do nó em relação ao filho dele. Desculpa, a derivada do filho dele em relação ao nó. Vendo o que eu já tenho, multiplicando. E é isso que eu estou fazendo. Com isso, num caminho, eu consegui menos y1. No outro caminho, eu não vou passar de novo, porque senão vocês vão me dar um tiro. e é y1 vezes h1 sobre h1. No outro caminho, você vê que só mudou, não sei se conseguem ver. Parece jogo sete erros. Só mudou y1 e y2, que é um caminho de cima e outro de baixo. E o último caminho, a derivada em relação ao caminho é y2 vezes h1 sobre h1. Então, qual a derivada de L em relação ao v1? É a soma desses três caras. Menos y1, mais y1 sobre h1 sobre h1, mais y2 sobre h1 sobre h1. Eu consigo simplificar esse cara. O que eu estou fazendo? Estou só me manipulando, nada de mais. E, ora, esse cara aqui nada mais é do que o softmax. Então, eu tenho esse resultado final. Então, a minha derivada do L em relação ao v1 é esse cara aqui. Ora, se vocês forem ver, geralmente, nesse caso, a gente trabalha com o y1 sendo um vetor on-hot. Ou seja, se y1 é zero, se y1 é um, y2 é zero. Se y2 é um, y1 é zero. Então, a gente consegue simplificar esse cara. Se y1 for 1, isso daqui vai ficar 1, isso daqui vai ficar zero a tudo. Se y2 for 1, isso daqui vai ser y1 menos zero, isso daqui vai ficar zero a zero a tudo. Então, esse cara aqui, geralmente, é o que vocês veem. É a versão simplificada. Então, se vocês quiserem pegar aquela equação, já assumir que é um on-hot, simplificar e tirar as derivadas, vocês vão chegar nisso. Ou se tem algum livro, alguma coisa assim. Mas o que eu quero deixar claro é que só usando backpropagation a gente calculou esse cara aqui. De fato, assumindo que é um on-hot, a gente consegue chegar nisso. Então, agora eu vou dar um exemplo real, para vocês verem mais números ainda. Então, supor que a gente vai começar a treinar. A gente pega uma matriz W, a gente inicializa ela mostrando caras que estão em uma distribuição normal, média zero, desigualdão, um. O B a gente inicializa com zero. O X vai ser uma entrada, por exemplo, 0,2, 0,7. E ele vai ser da primeira classe. Então, o vetor dele vai ser um zero. Então, a gente vai colocar esse cara no gráfico. A gente faz assim. A gente já carregou as entradas aqui, inicializou os W. A gente vai fazer agora a transformação, primeiro fazer essa multiplicação, depois fazer a soma, que é o resultado de multiplicar W1 por X. Depois a gente vai somar por B, mas B é zero, então vai ser a mesma coisa. E agora a gente vai passar a exponenciação, vai ter esse valor aqui. A gente vai somar esses caras e depois vai dividir. Nesse momento aqui, é o que o nosso modelo está dizendo. O nosso modelo está dizendo o seguinte. Dado que eu vi as entradas X1, X2, ele tem 0,81% de chance de ser da classe 1 e 0,19% de ser da segunda classe. Eu vou comparar com isso com a minha distribuição que eu tenho. que é aquela uma rota que dizia assim, ele é da classe 1. A probabilidade de ele ser da primeira classe é 1 e a outra é 0. Então, eu vou passar o log desse cara. Esse cara aqui é 1 da primeira classe, esse cara é 0. Aí eu vou somar, esse cara some, vou multiplicar, esse cara some. Eu somo, dá esse resultado, que é o mesmo. E eu vou multiplicar com menos 1. Esse daqui é o custo de uma observação. Ora, a gente já calculou o custo. E a gente já fez todo aquele trabalho de ver, ah, tem três caminhos, o B1. Então, a gente já sabe qual é a derivada do custo em relação ao B1. Então, eu não vou fazer os três caminhos de volta, mas vocês imaginam que eles estão voltando. Mas, dado que a gente já tem esse cara simbólico, é só a gente computar. Que é, por exemplo, menos 0,19. E é isso. Então, o que vai acontecer? Você, cada um desses caras aqui, ele vai ter calculado a derivada simbólica dele. E, uma vez que a gente fez o forward e já tem os valores aqui, eu posso calcular esses valores aqui. E é isso como calcula a derivada. Esse é o backpropagation. Sem segredos. Manda. Eu vou chegar nisso. Agora, eu vou ver se você vai responder a sua pergunta. Tá. E aí, como o colega apontou, isso é mais para fim didático. Então, a gente não faz só para um cara só. O que a gente faz? A gente faz para um batch. Então, a gente escolhe um batch, por exemplo, do tamanho M. Nesse caso, o 3. Porque eu não ia ficar desenhando até o inferno. Então, por exemplo, suponha que a gente tem as três entradas. E essas são as três classes respectivas dela. Certo? Agora, em paralelo, a gente vai colocar esses caras no grafo. E esse cara aqui, e o grafo, como ele consegue computar a derivada para cada um dos parâmetros, ele vai computar as três derivadas. Ou seja, lembra, aqui é x1, y2, x3, y3. Aquele cara aqui, a derivada de L1, eu estou pondo 1, porque ele vai mudar o L, óbvio, em relação a B1. Derivada de L2 em relação a B1. Derivada de L3 em relação a B1. E como eu faço agora a atualização? Não sei se você respondeu a sua pergunta. Bem, quem é a atualização? É o B1 novo. Quem é o B1 novo? É o B1 velho menos o alfa do meu custo, da derivada do meu custo em relação ao B1. Mas meu custo agora tem um bet tamanho 3. E eu já fiz todos eles. É uma soma agora. Opa, vai ser 0, porque eu conheci ele z com 0, menos 1 alfa, 1 terço, porque são 3. Ou seria 1m, porque é um cara geral. Mais a soma de cada um dos gradientes, das derivadas a cada ponto. Isso dá 0 menos alfa, 0.03. Suponho que alfa é 0.01. Isso dá 0, menos... Então, o novo B1 vai ser menos 0,003. Então, usando um bet, em uma época, a gente já conseguiu atualizar o B3. Desculpa, o B1. Obviamente que isso é feito para todos os parâmetros. Mas eu vou machucar vocês mais. Respondeu a pergunta? Fala. Por exemplo, no TensorFlow, não quero eu não sei como é, mas no TensorFlow você chama quando você quer atualizar os parâmetros. Então, por exemplo, se eu passo um bet, em uma época, e fala assim, me atualiza os parâmetros, ele vai atualizar. Então, a gente tem aqui as Deep Fit Forward Networks. Outro modelo que ficou bem famoso são as redes neurais convolucionais, CNNs, Convolutional Neural Networks, que são redes criadas inicialmente pensando em imagens. Lembrando, o nosso dataset é de imagens, então... A intuição por trás dos CNNs é uma propriedade que as imagens têm para humanos, que é bem interessante. Ela tem uma certa invariança, uma certa robustez à translação. Então, se você tem aqui uma imagem de um gatinho no parque, se eu empurrar o gatinho para a direita ou para a esquerda dele, a imagem vai continuar essencialmente a mesma. E isso de uma forma mais geral, se você tem uma característica que é importante você extrair numa parte da imagem, se essa característica estiver presente em uma parte adjacente a essa parte, ou em outra parte da imagem, ela também vai continuar sendo interessante. Então, a ideia é você usar uma operação matemática, que se chama convolução, que passa um filtro pequeno por toda a imagem. Eu já vou explicar para vocês como que passa esse filtro, como que ela funciona. Mas o que é importante saber agora é que, assim como a gente viu a DfN, a multiplicação de matrizes, analogamente para a CNN a gente vai ter essa operação de convolução. Mas de onde saiu essa operação de convolução? Ela já era conhecida por matemáticos e, em especial, no campo de visão computacional, já existe, já teve muita pesquisa de você desenvolver, encontrar filtros para você extrair características interessantes de uma imagem. Então, por exemplo, aqui tem três filtros e uma imagem. Você tem esse filtro aqui, infelizmente não dá para ver, mas você pega mais as bordas da imagem. Você tem esse filtro aqui, você faz a imagem ficar mais sharpened, mais afiada, mais, enfim. E você tem esse aqui, que é um filtro gaussiano, você elimina o ruído, você deixa ela mais suave. Então, por muito tempo também, os cientistas da computação no campo de visão computacional passaram muito tempo procurando, encontrando, quais são os filtros bons para fazer o que a gente quer. E a ideia, então, é só deixar bem. Vamos usar esses filtros, mas vamos deixá-los ajustáveis, aprendíveis. Então, ok, agora, finalmente, o que é a convolução de verdade, né? Opa, desculpa, você levantou a mão? Ah, desculpa. Então, digamos que a gente tem uma imagem aqui, que é uma matriz, e a gente tem um filtro, que esse filtro não significa nada, a priori. E a ideia da convolução é que você vai passar o filtro com uma janela pela sua imagem. E a cada janela, você vai multiplicar cada elemento do filtro com cada elemento da sua janela na imagem. Então, por exemplo, aqui, 3 vezes 1, 2 vezes 2, 1 vezes 1, 2 vezes 2, dá 12. E daí você vai passando a sua janela pela imagem. 1 por 1, daí também termina, né? Uma dimensão desce, tá, tá, tá. E daí você tem como resultado o que a gente chama de um feature map. São aqui as características, digamos, que você extraiu da sua imagem. Vocês viram aqui que o feature map, ele está menor do que a imagem original, né? E, em geral, para você calcular o tamanho desse feature map, em relação à sua imagem, você tem essa fórmula aqui, em que o tamanho de saída é simplesmente o tamanho da entrada, menos o tamanho do filtro, mais um. Isso aqui é uma fórmula simplificada, e eu imagino que pareça intuitiva, né? Assumindo que a gente está andando um pixel para cada eixo, que é o stride, né? A gente anda um por um, a gente pode andar dois por dois, três por três, mas no geral não vamos. E também que a gente não está usando padding. Qual que é a ideia do padding? Que é uma coisa que a gente vai, em geral, estar usando também. A ideia é que você, digamos, se você quer que a, se você não quer que a dimensão da imagem diminua, você simplesmente adiciona nas bordas da imagem zeros. Ou aqui representados por esses quadrados tracejados, né? Então, como vocês estão vendo, uma vez adicionado esse zero, você faz a convolução normalmente, opa, e daí o resultado fica de tamanho igual da imagem. E, em geral, a gente vai querer fazer isso, porque a gente vai dividir o, dividir as responsabilidades da nossa rede, né? entre as camadas de convolução e as camadas de pooling, que essas, sim, vão diminuir a dimensão. São feitas só para diminuir a dimensão. A ideia é que, entre uma camada e outra de convolução, você põe uma camada de pooling, que vai diminuindo progressivamente o número de parâmetros, até que você chega, de novo, a um vetor, ou a uma imagem pequena para ser transformada em um vetor, e aí você tem algo que se assemelha àquele vetor de características que eu falei lá no começo. E aí você usa esse vetor para classificar a imagem. Então, o pooling, como é que ele vai funcionar? Tem vários tipos, né? Esse, por exemplo, é o pooling de máxima. Ele também vai ter uma janela, que vai ser passada pela imagem, e, nesse caso, você vai pegar o máximo do que está na janela a cada momento. Então, o máximo é 3, o máximo é 3. Mas você pode pegar também a média, a norma, bem, qualquer coisa, na verdade. Então, para finalizar, como que você faz a arquitetura de uma rede neural convolucional? Você vai ter, geralmente, esse padrão. Você vai ter um layer convolucional, que vai extrair características. Um layer de pooling, que vai reduzir o tamanho da imagem. Você vai ter uma ativação, igual às DFNs, para manter as coisas interessantes. E você vai ter no final, e você vai repetir isso várias vezes, até você ter uma dimensão baixa o suficiente para você classificar, normalmente, com uma camada que se chama de fully connected, ou camada densa, bem, depende do nome do seu framework que você está usando, que é igual à DFN, que daí ela classifica a sua imagem. E, que nem a DFN, você vai treinar isso da mesma maneira, vai aprender os filtros por backpropagation. E é basicamente a mesma coisa, mas mais, digamos, mais profundo. Então, não sei como a gente está de tempo, mas acho que a gente poderia fazer uma pequena pausa aqui, entre a parte teórica e a parte prática, antes de começar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Beleza. Como que funciona a pausa? Fala o microfone ou fala o normal? Todo mundo conseguiu baixar o dataset, pelo menos no território? O dataset, aquele, vocês entraram no Keras, desabastanado no nosso aplicativo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, a gente está com um espaço. O que é esse tipo de está no território? Então, vamos lá. O que é isso? 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 Obrigado. A ideia é essa, você vai fazer o git clone do repositório. O repositório que está ali, ele vai criar essa pasta da amostra e você vai nessa pasta source. Essa pasta aqui vai ter os tutoriais e aqui vai aparecer também o dataset caso você já tenha baixado. Então aqui uma vez nesse repositório você digita Jupyter Notebook. E daí por enquanto o que eu quero que vocês façam é só entrar aqui no tutorial do Queras, e não se assustem aqui com as coisas ainda, a gente vai explicar, passar por eles tranquilamente. Só quero que vocês passem e executem essa primeira célula aqui para fazer a preparação, baixar os dados. E se tudo der certo, demora um pouquinho, claro. Se tudo der certo ele vai mostrar aqui também algumas imagens do dataset para vocês já se familiarizarem. E aí, se tiverem alguma dúvida é só me chamar, chamar alguém. Tchau. 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 Eu, Tchau. 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 Eu vou pedir para todo mundo ir no TensorFlow Tutorial, então você vai estar na pasta mostra digitar Jupyter Notebook e clicar no TensorFlow Tutorial, eu vou passar por isso aqui, então vou basicamente eu vou passar pelo modelo mais simples que a gente vai implementar, regressão linear, vocês já devem saber porque vocês fazem graduação em regressão linear, então é só uma piada, então a primeira coisa a gente vai chamar todas as bibliotecas, que é o que está fazendo aqui, aliás, vocês já usaram Jupyter, a ideia é, você clica numa célula e você vai executando célula por célula, então você pode pôr shift enter e ele executa, então para ficar mais rápido. Então a gente está chamando todas as, ah eu vou usar aqui, eu vou fazer regressão linear no TensorFlow, pegar um dataset que é um dataset bem infame, que é de fogo e vai ser uma entrada só, vai ser um escalar, que vai ser o número de incêndios por mil moradias e o que a gente quer prever é o número de roubos por mil habitantes. referência de cidade de Chicago, é bem simples porque tem 42 exemplos assim. Aí, basicamente, você pode usar o Pandas para ler esse cara e aí você vai ver o começo dele, basicamente isso, e você também pode olhar umas inscrições dele, por exemplo, são 42 entradas, a média é 12, o desenvolvimento é 9, e na relação a coluna x, e assim por diante. E o y também tem umas coisas parecidas. Agora eu vou transformar esse cara num array, basicamente isso, e o array vai ser cheio de floats tamanho 32, esse que está fazendo aqui, e agora a gente vai definir uma coisa chamada do hiperparâmetros, que eu não sei se tem o nome oficial em português, mas de hyperparâmetros. A gente vai ver o número de exemplos do nosso dataset, são 42, eu estou pegando agora o shape desse cara aí e pegando 42, estou setando o learning rate como 0.001, eu vou ter 100 e uma épocas, e a cada 10 épocas, eu vou olhar o que está acontecendo, basicamente isso. Então, ele vai começar a fazer o TensorFlow. O TensorFlow, ele basicamente tem duas classes, tem que olhar o grafo, que é aquele grafo de computação que eu estava mostrando para vocês, e a session, que é onde executa esse cara. Então, sempre vai ter tipo um grafo default, então se você definir qualquer tipo de operação, ele vai mandar para o grafo default. Quando a gente, uma operação que a gente vai fazer mais para frente, a gente, basicamente a gente pode definir um grafo novo, a gente substitui por um momento o default por esse novo, define umas coisas aqui nele, e aí ele vai estar guardando as operações. Mas o modo mais simples para a gente mexer com ele, é esse negócio chamado TF Interactive Session, que eu vou mostrar agora. A gente vai rodar esse cara aqui, e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, eu inicializei uma sessão, e cada um desses caras aqui que eu estou colocando, ele está no grafo default. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo, estou colocando um placeholder, que no TensorFlow, lembra daquele grafo de computação? O que importa para a gente são os pesos, o w, o teta, etc, o b. Então, esses caras no TensorFlow chamam de variável, e o x, o y, eles chamam de placeholders. O placeholders, você pode interpretar ele como uma constante, que se você não passar nenhum parâmetro para eles, ele reclama. Basicamente é isso. E aí, o que eu estou fazendo? Estou inicializando um placeholder, passando o tipo dele, que vai ser um float32, passando o shape, ele vai ser um escalar, que é esse formato, e passando o nome, x. Mesma coisa com o y. Aqui, tem uma coisa que eu não gosto, que eu tenho vários tutoriais, mas eu fiz isso porque é mais fácil, mas eu claramente não gosto, é você definir um monte de variável global. Então, se você for fazer isso, é de bom tom colocar alguma coisa marcando que é do TensorFlow, que as coisas do TensorFlow são tipos diferentes. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Então, eu defini o placeholder, x, y, agora vou definir os pesos, o w e o b, é parecido, só que agora eu uso essa função getFarible, passo o tipo e passo como vou inicializar ela, um zero. O b, similarmente. Agora vou mostrar a predição do meu modelo. Quem quer a predição? w vezes x mais b, é isso. Então, w vezes x mais b. Sem segredo nenhum. Aqui, se vocês quiserem ser verbosos, vocês podem colocar, por exemplo, tf.multiply, que é uma operação que tem seu forno de multiplicação, mas você pondo essas operações normais, ele vai entender. A gente tem uma função de custo, agora a gente vai definir uma, desculpa, a gente tem uma predição, a gente vai definir uma função de custo que é r² médio. Médio ou médio? R². R². R², médio. É que você me falou... Então, vai ser uma... A predição, tá escrito errado aqui. Prediction. Não adianta, tem que fazer um commit. A predição menos o real elevado ao quadrado, que é exatamente aqui. A predição menos o real elevado ao quadrado. Sem segredo nenhum. Agora, eu vou definir um cara chamado que vai ser o otimizador, que é ele que vai atualizar os pesos. Então, eu primeiro defino esse cara, eu construo esse cara passando o learning rate que ele vai usar. Por exemplo, a gente já pôs no global. E eu vou pedir o cara que vai fazer realmente a otimização, vai ser, eu vou usar esse cara aqui e pedir para ele minimizar a função do custo. Toda vez que eu chamar esse cara, ele vai atualizar os pesos. É isso que vocês tem que lembrar. Tá. O que é legal vocês verem... Isso é uma pergunta? Fala. Como assim? Que momento? Desculpa. Como assim? Que momento? Desculpa. Seria aqui, por exemplo. Mais a penalização. Olha o dois. Aí eu estou alterando a função do custo. Exato. Se você quiser, você pode encaixar várias funções de custo e pedir para o seu modelo usar uma ou usar outra. A gente vai fazer isso mais pra frente. Mas é basicamente isso. Tá. Então agora só a primeira coisa que vocês tem que ver aqui. O TensorFlow, quando você monta uma operação no grafo, esse cara é um tensor. Ele não tem valor. Então, por exemplo, se eu chamar o x, por exemplo, o w, que é o h, inicializei com 0. Esse cara não vai ser avaliado como 0. Ele é um tensor. Ele vai falar uma variável, ele é o 0. E o shape foi inicializado com 0. O shape dele é escalar. E o tipo dele é esse cara aqui. Então, você monta, imagina assim, você monta essa computação num grafo e depois você vai ter que executar. Outro problema também de você, geralmente tem esses tutoriais assim, que eles fazem tudo global. Se vocês tentarem fazer assim de novo, ele vai dar pau. E ele vai dar pau. Ah, e os paus do tensor são muito grandes, então se acostumem. Mas geralmente a segredo é você começar de baixo pra cima. O que ele vai falar é o seguinte, olha, essa variável já existe. Que você está tentando inicializar de novo. Isso porque se você estivesse fazendo grafos diferentes, você não teria esse problema. Quando você está fazendo o mesmo grafo, você rodar de novo, ele vai reclamar disso. Aí só um hacker bem idiota, se mudar o nome ele não vai reclamar. Porque se inicializou outras variáveis. Essa é a ideia. Mas isso só pra mostrar como fazer coisas globais não é bom. Acho que essa é a ideia. Mas geralmente agora se você está aqui e deu algum problema como esse, o segredo é você relincializar o kernel. Porque aí você apaga o grafo, etc. Só pra ficar mais claro. E aí se eu quiser voltar pra cá, por exemplo, eu posso pôr sel, renouble. Eu não sei se vocês já usaram o Jupyter. Então, geralmente agora se eu quero chamar, por exemplo, essa variável, ela está no grafo, de maneira simbólica, eu quero usar ela. Eu primeiro vou ter que chamar o inicializador. tf.global, variável no slider. Então, é um cara que inicializa todas as variáveis. E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a seção, que eu defini lá de cima, passar esse cara aqui, desculpa, pedir pra ela rodar esse cara aqui. Ele vai inicializar todas as variáveis. E aí depois, eu vou pedir pra ele printar pra mim esse peso que é zero. Aí o que eu faço? Eu peço pra ele rodar pra esse cara. E deu zero. Então, eu tenho o grafo, eu tenho a seção, se eu tiver variável, eu tenho que inicializar as variáveis e aí sim eu posso pedir perna rodar. Caso, por exemplo, agora suponha que eu queira fazer o seguinte, eu já inicializei as variáveis, eu quero agora inicializar o loss. Desculpa, vê qual é o loss que eu vou ter. Vai falar que tem um problema. Por que tem um problema? Porque o loss, ele depende de um x e esse x é um placeholder, ele não tem nenhum valor. Eu preciso primeiro passar um valor pra esse cara, pra esse cara ser avaliado. né? Ele depende de um x também. Então, vamos lá. Ops, só subi aqui no erro todo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Não. Eu vou criar um dicionário. que vai ter como key o, por exemplo, os meus placeholders. Number of fire, que vai ser sei lá, 12. O meu y vai ser number of paths. Vai ser sei lá, 20.2, sei lá, uma coisa assim. Agora eu tô dando valores pra esse cara e vou passar pro grafo esses valores. Como eu faço isso? É a mesma coisa aqui. Session.run. Esse cara. Só que agora, ele tem um dicionário que ele pede, que é esse fidit, que eu tô alimentando minha rede com esses valores. E vai ser esse cara aqui. E esse é o resultado. Então, digamos assim, a manipulação básica é essa. Grafo, computação, tem que inicializar as variáveis. Se eu tenho placeholders, eu tenho que passar um valor pra eles e assim por diante. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Agora, a gente vai fazer um roteirinho de treinamento. Se a gente tem 42 dados, o roteirinho vai ser bem bobo, aliás. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou dar um start nesse cara aqui. Start com output. Agora eu vou chamar, rodar todos os caras acima, pra ele carregar tudo que eu tinha feito antes. Quer dizer, eu não queria carregar esse cara. Não queria carregar esse cara. É isso. Eu já rodei o treinamento sem querer. Mas se vocês porem dar shift enter nesse cara aqui, o que vai acontecer pra gente acompanhar aqui? Eu vou inicializar as variáveis. Aí eu vou começar com meus passos de treinamento. Vou começar com zero. Aí eu vou fazer um for número de épocas, por exemplo, 31. Aí eu vou juntar todos os custos que eu tô vendo. Vou começar com zero. Como eu tenho 42 dados, eu posso ir um por um. Então, pra cada x, y no meu dataset, eu vou criando esse dicionário, que vai exatamente colocar o x no placeholder dele, o x no placeholder dele. E eu vou calcular esse cara... Desculpa. Esse cara aqui que vai ser o otimizador, que é o cara que vai atualizar as variáveis. Como eu não vou mexer com ele, eu rodo ele e, de fato, eu tô jogando o valor dele fora. Ele devolve um objeto, se não me engano. Eu vou calcular o custo, que eu quero saber quanto é. Eu vou calcular os pesos, o peso w, e calcular o bias b. E salvar o custo no loss, o weight no w, e o bias no b. Eu tô fazendo isso. E pra isso funcionar, eu tô fazendo, passando aquele dicionário lá. Que nem eu fiz anteriormente. Aí, o que eu tô fazendo? Tô sumando o custo. E pra cada época que eu quero, eu peço pra ele printar pra mim. Basicamente isso. Então, ele começou na época zero, tinha 2.69 de custo. Baixou, baixou, baixou. Foi minimizando. Essa é a ideia. E aí, no final, o que a gente fez? A gente fez esse scriptzinho, a gente já foi atualizando o wb, e cada vez que ele melhorava, a gente mudava esse wb. Tanto é que, no final, a gente tem o w e o b que a gente conseguiu do treinamento. A gente calcula o r², e a gente consegue plotar nossa reta. Então, a gente tem os dados, tem a nossa reta, e a gente consegue ver quanto é o seu. Sextão linear. Tá, então, basicamente acabou aqui, mas vou dar uns toques de código, que eu acho bem legal. Geralmente, eu não sei se todo mundo viu classe, mas a ideia, às vezes, é de bom tom. Guardar essas coisas pra não ficar sempre na variável global. Uma coisa que é bem útil é criar uma classe que guarda todos os hiperparâmetros. Uma classe config, por exemplo. Isso é mais pra organizar seu código do TensorFlow. Porque pode ficar muito rebuscado, às vezes. Então, por exemplo, essa é uma classe que ela vai guardar o learning rate, vai guardar o delta e o uber, que eu vou falar mais... uber, o ruber. Vou falar depois o que que é. Número de épocas, quando ela vai mostrar as épocas e onde eu vou salvar o grafo. Se eu não passar nenhum parâmetro, eu vou criar um nome pra esse cara. Então, se eu inicializar esse cara, inicializar esse cara. Agora, eu vou criar uma classe pra regressão linear. Então, tudo aquilo que eu fiz meio solto, eu vou meio encapsular aqui. Como eu encapsulo isso? Um jeito, obviamente não é obrigatório, eu crio um método pra cada coisa. Por exemplo, um método pra criar o placeholder, um método pra criar as variáveis, um método pra criar... ah, o que que tem de novo aqui? Eu tô usando esse que se chama namescope, pra colocar certas nós num nó grande, que nem eu fiz na apresentação. Que nem aquele desenho que eu fiz lá, etc. Agora, eu tô colocando wb num nó chamado weights. E eu tô criando esses sumários, que a gente vai usar ele ao longo do treinamento, pra conseguir acompanhar o que tá acontecendo. E eu tô criando a predição, mesma coisa. Agora, eu tô criando duas funções de custo. Uma, que é a que eu tinha antes, que é o erro quadrado médio. Médio? É. O erro quadrado médio. Outro chamado rubber loss. Que é um pouco mais complicada, se vocês olharem na fórmula, fica mais fácil de ver. É basicamente o seguinte. Se a distância entre a minha predição e o real for pequena, vai ser o erro quadrado médio, mais ou menos. Se não, vai ser esse cara aqui. Parametrizado por esse delta. E basicamente, você consegue escrever esse cara aqui no TensorFlow, ele é um pouco mais rebuscado, mas você consegue. Só pra deixar claro pra vocês. Mas, de qualquer maneira, eu tenho duas funções de custo. Na hora que eu inicializo o meu modelo, eu tenho um parâmetro que ele fala se ele vai usar uma ou outra função. É um booleano. E aí, eu tenho um cara que cria o grafo. Agora, o que eu estou dizendo? Eu não estou mais usando aquele grafo default, eu estou criando um grafo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando, esse modelo vai ter um grafo associado. E aí, pra criar esse grafo, eu faço esse comando que eu uso como default. Ou seja, dentro desse escopo, é como se esse cara aqui seria o grafo default. Então, toda vez que eu definir um cara dentro desse escopo, ele vai jogar pra esse cara. Por isso, chama set, o grafo as default. Exatamente, está dizendo o nome. E aí, eu estou fazendo isso. Eu estou criando placeholders, criando variáveis, criando sumários, criando tradições. E se a função, se eu quero o Uber, ele vai criar a função de custo Uber. E se ele não, vai criar o recuperado método. E aí, também, no final, crio otimizador. Então, eu vou carregar esse cara. E agora, eu vou criar uma função que ela vai rodar o treinamento. Ela vai receber um modelo, uma configuração, pra ver os hiperparâmetros, os dados, que é importante. E ver se ela vai pintar um monte de coisa. Eu vou pôr esse booleano pra controlar verboso ou não. Aqui, eu só quero ressaltar mais ou menos a mesma coisa que a gente tinha visto naquele exemplo pequeno. A única diferença que eu vou ter esse cara, eu vou chamar essa classe, filewriter, pra escrever o sumário. Aí eu passo a pasta, que ele vai estar. E passo o grafo, que ele vai usar. E, de resto, continua bem parecido. A única coisa que vocês estão vendo aqui, agora, toda vez que eu vou usar um tensor, eu tô referenciando o modelo. Porque o tensor tá dentro daquele modelo, não tá solto mais. E, bem, isso é uma coisa que a gente tem que pôr no final pra eu conseguir escrever todos os cursos do sumário. E, basicamente, é isso. Se eu carregar esse cara, eu posso treinar. Ele vai treinar o que eu tô fazendo agora, só pra vocês verem. Eu tô inicializando uma configuração com aqueles hiperparâmetros. Eu tô passando pro meu modelo linear essa configuração. E tô rodando treinamento, usando o meu modelo, a configuração e os dados. E tô recebendo em troca o custo total e o WB Office. O que é legal disso, é que agora eu posso usar aquela ferramenta chamada o Tensor Board pra visualização. Então, eu treinei. E não só isso, mas ele gerou pra mim uma pasta onde eu posso olhar isso. Então, basta pegar esse comando que tá aqui. Pra vocês vai ser diferente, porque vai ser muito provável no final do segundo que eu apertei, que vocês apertaram. E jogar esse cara aqui. E se eu rodar esse cara, ele vai abrir uma seção que eu vou conseguir olhar no Tensor Board. Aqui, como eu pedi pra ele plotar, o que que ele tava plotando aqui? Ele tava plotando o custo ao longo do treinamento. Então, eu tive quatro mil, mas um pouco mais, um pouco em média. Aproximadamente quatro mil steps. E a cada um desses steps eu pedi pra ele plotar pra mim o custo. Nesse caso, nesse dataset, tá, de fato é pequeno. Ele fica, você tá vendo que ele está flutuando. Mas no momento de how, quando você pega um problema de verdade e se tá fazendo certo, ele vai abaixando ao longo do tempo. Esse é um jeito de você ver o que tá acontecendo. Você pode poder ver o grafo de computação. Agora, como eu fiz daquele jeito mais ou menos bonitinho, você consegue exatamente olhar o que tá acontecendo. Eu tenho um W, eu tenho um B. São meus variáveis. Eu tenho o X e o Y, são os placeholders. O X, o W e o B, eles se combinam de alguma forma no modelo linear. O modelo linear e o Y se combinam de algum modo na função custo. Esse algum modo eu consigo deixar explícito. Eu clico nesse cara aqui e ele me fala o que tá acontecendo. Eu falo, olha, o X, como ele se combina com o W e o B? Eu fiz, ele é multiplicado pelo W, depois ele soma pelo B. E esse cara, tá vendo aqui no... Esse cara, ele dá a dimensão dele. Por exemplo, é um escalar. Se fosse matriz, ou se fosse um vetor, seria... Geralmente, se eu ia trabalhar com matriz, seria, sei lá, 3 por 4. Ele estaria aqui mostrando. E no final, teu otimizador, que ele vai passar por todos esses caras mudando os pesos. E, além disso, você consegue olhar na distribuição como mudou os caras ao longo do treinamento. Então, o bias, é o B, ele começou com 0 e ao longo do treinamento foi plotando ele pra dar uma olhada. E aqui ele tá mais ou menos convergindo pra 14. O weights, não. O weights, por exemplo, eu plotei ele ao longo do treinamento. Ele tá oscilando bastante. Você consegue ver isso de maneira mais bonita no histograma, que é bem mais legal. Basicamente isso. E tanto bias quanto weights. E aí, se você quiser parar esse cara aqui, você tem que dar um stop aqui. Porque senão ele vai ficar preso no tensor board. Então, a moral da história é... O TensorFlow tem essa dinâmica de grafo-seção. É legal ter um código mais limpo, já que ele é bem... Vocês vão ver o Keras, vocês vão adorar, porque ele é bem mais simples. Mas o que é legal do TensorFlow é que você tem essas... Por exemplo, essas APIs pra visualização. Quer dizer, tem muita coisa mais legal. Mas uma das coisas que talvez vocês tenham interesse é isso. Você consegue olhar o grafo, que nem eu falei pra vocês. E você consegue olhar também os pesos ao longo do treinamento. E é o peso ou qualquer coisa ao longo do treinamento. Vou sair daqui. Saiu. Saiu. Vou fazer aqui o outro tutorial. O tutorial do Keras. Esse tutorial é uma versão mais ou menos simplificada de um tutorial que um outro colega nosso fez. Tá disponível aqui, se vocês quiserem ver depois. Mas não tá... O tutorial não deve muita coisa a ele, não. A gente só deu uma... Uma diminuída nas coisas mais técnicas e tal, pra deixar uma coisa mais direta. Então, qual que é a ideia do Keras? Vocês viram o TensorFlow? O Keras adiciona uma camada acima de abstração pra você simplificar as coisas. Você escreve as coisas no Keras, ele é uma biblioteca, e ele roda no fundo o TensorFlow ou o Teano como back-end. Então, a ideia é que você perde um pouco de controle do que tá acontecendo, várias coisas sobre... De customização do TensorFlow e tudo mais, mas você ganha em simplicidade. Vocês vão ver aqui, a gente vai implementar tanto as DFNs como as CNNs que a gente falou. Ele é realmente bem mais simples. Então, só passando aqui rapidão pelo funcionamento básico, né? Como eu falei, ele roda com um back-end de Teano ou TensorFlow, o que você tiver instalado, o que ele detectar. E ele também roda ou na CPU ou na GPU. E ele detecta automaticamente, ele dá uma prioridade pra rodar na GPU, porque é mais rápido mesmo. Então, basicamente o que você vai ter são vários tipos de camadas, layers. Aqui, como os que a gente comentou, os layers densos, que são as DFNs. Layers de ativação, dropout, o flatten, que é o achatamento que você faz pra transformar em vetor. Tem os layers do tipo convolucional. A gente vai usar só o de convolução mesmo. Esses outros são pra outras aplicações de deep learning, que são bem interessantes, mas que não dá pra falar agora. E também, aqui, os layers de pooling, que a gente vai incluir também. Também pode incluir layers customizáveis, mas não é bem esse o que ocorre. Então, seguindo a receita de bolo, a gente tem aqui o modelo, como a gente constrói o modelo. A gente tem as funções de perda. E aqui as funções que a gente comentou, o erro quadrado mínimo, o erro absoluto. E aqui a entropia cruzada. A diferença aqui entre essas três, a entropia cruzada categórica, é o que a gente vai usar. A entropia cruzada esparsa é pra quando você tem muitas classes. Então, é mais uma otimização do que uma diferença na perda. E a entropia cruzada binária é quando você tem problemas que você quer classificar mais de uma classe, por exemplo. Ou seja, você tem ao invés de separar entre classes, você quer dizer quais classes esse exemplo tem. Enfim, a gente não vai usar hoje também. Continuando, a gente tem otimizadores. Aqui o Stochastic Radiant Descent, que a gente falou. E tem todos esses aqui, que são variações dele. São basicamente a mesma ideia, você tem alguma diferença na fórmula de atualização. E realmente, estão sempre surgindo otimizadores novos, sempre uma novidade ou outra. As ativações que a gente falou, o Softmax, a sigmoide, a tangente hiperbólica, o Relu. E tem algumas outras também. E por fim, os inicializadores. São pra você inicializar o modelo. Tem vários também. Mas em geral, você não precisa se preocupar com o inicializador. Se você usar o Default, vai dar uma boa performance. O Default é, se eu não me engano, esse aqui, o Rei Uniform. Então, vamos começar a trabalhar. Bem, se deu tudo certo, tinha pedido pra vocês rodarem já essa primeira célula aqui. Ela só vai fazer o download do dataset. E já vai converter aqui os vetores pra OneHot. E também mostrar aqui já umas imagens pra vocês se familiarizarem com o dataset. Vocês veem, são imagens 28x28, né? Já tem uma boa perda de resolução. E daí, você vê aqui o tipo de imagem, né? Camisas, botas, sandálias, bolsas, etc. Então, vamos construir uma Defend. Aqui vocês vão ver quão simplificado acaba ficando. Então, aqui, primeiramente eu vou rodar aqui, né? Eu vou... Aqui é só um código pra achatar ela num vetor. E aqui eu vou começar a construir o modelo, né? Então, a primeira coisa eu vou importar as coisas que eu preciso. Esse modelo sequencial é uma API do Queras pra gente construir as redes camada por camada. Por meio dessa função aqui, add. Você vai pondo uma camada em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, até chegar ao final. A gente também pega aqui os layers, né? Pra incluir. E o otimizador que a gente vai usar. Então, a gente declara aqui o modelo, o modelo sequencial. A gente vai começar a adicionar camadas. A gente vai fazer uma DFN, então é só a camada densa. Aqui a gente define o número de saída, né? O número de... o tamanho da camada. Como essa é a primeira camada, a gente põe também o tamanho da entrada, que é importante. E a gente define aqui a ativação. Você pode escolher a ativação aqui entre as que estavam descritas lá. Então, a gente adiciona uma, duas, três camadas. E essa camada aqui faz a classificação. Tem a saída de 10, né? Porque temos 10 classes. E a ativação é o Softmax pra ter aquela interpretação da probabilidade. Então, uma vez que a gente definiu o modelo, a gente pode definir o otimizador, se a gente quiser. Aqui eu coloquei só o learning rate, né? Mas, se você define ele assim, como uma função, você pode adicionar, configurar outras coisas, né? Entre elas, né? As penalizações e tudo mais. Mas, no geral, você pode usar aqui, colocar simplesmente aqui o otimizador que você vai escolher. No caso, o SGD. E ele vai usar os parâmetros padrão. E, geralmente, você não vai precisar esquentar muito a cabeça com isso. Então, uma vez que a gente definiu o modelo, escolheu aqui o otimizador, a gente vai compilar ele. A gente vai compilar ele antes. Porque, no fundo, no fundo, o TensorFlow, o Teano, o Teano era um concorrente do TensorFlow que a gente não comentou hoje. Eles são todos feitos em C e C++. Então, você precisa realmente compilar. Então, literalmente compilar. Então, você compila, você define aqui a sua perda. Aqui o otimizador, como eu falei. E aqui uma métrica pra você acompanhar. Nota aqui que é uma lista. Você pode incluir outras métricas também. Mas, geralmente, a curaça já está bem. Então, uma vez que a gente tem o modelo pronto. Ele está definido, está compilado. A gente pode simplesmente pedir pra gente ajustar o modelo aos nossos dados. Nossos dados de treino. Daí aqui a gente faz o treino. A gente define o batch size, o número de épocas. A porcentagem de exemplos que a gente vai usar pra aquela ideia de validação. Pra acompanhar como o treino está acontecendo. E aqui eu coloquei pra ele imprimir o treino enquanto está acontecendo. Pra gente acompanhar. E uma vez que ele ajustou, a gente vai avaliar o modelo. É bem simples. Só aqui. É. É. DfnEvaluate. Aqui no nosso dataset de teste. Aqui também deixei o verboso pra gente acompanhar. E ele devolve também um vetor de coisas. Mas, vamos ver só a curaça. Então, é bem simples. Aqui, pouquíssimas linhas. Então, ele vai treinando. Ele vai mostrando aqui a curaça aumentando. A perda baixando. Terminou o treinamento. Avaliou. Deu uma curaça de 82%. Bem boa. Então, pra fazer a mesma coisa com CNNs é igualmente simples. A única coisa que vai mudar são os tipos de layers que a gente vai colocar. Primeiro, só antes, a gente vai voltar a deixar as imagens como imagens. Não como vetores. Porque CNNs trabalham com imagens. E aqui, mais ou menos a mesma coisa, só que com uma um pouco mais complexa. A gente vai também, novamente, pegar o modelo sequencial. A gente vai pegar alguns layers a mais. O layer denso que a gente já conheceu. O dropout. O layer de achatamento. Que aqui no meio a gente vai precisar achatar pra passar pro denso. Aqui o layer de max pooling. Que vai usar pra construir. E o layer de convolução. Aqui o max pooling e a convolução são 2D. Porque você pode definir elas em 3D pra quando você tem uma imagem com cores, por exemplo. E aí é uma... Geralmente você não usa essa ideia, mas a convolução fica meio análoga em 3D. É tranquilo. Então, mesma coisa das DFNs. Vamos definir aqui, declarar aqui um modelo. Vamos começar a adicionar layers. Então, o primeiro layer convolucional. Aqui o número de filtros que ele vai passar. Aqui o tamanho dos filtros, né? 3 por 3. O tipo de padding. Eu quero que o padding seja... Coloque quantos zeros ao redor seja necessário pra garantir que a saída seja igual. Ativação. E novamente, como essa é a primeira camada, eu preciso colocar aqui o tamanho do input. Então daí, a partir daí, vou colocar aqui um max pooling. Eu defino também o tamanho dele, 2 por 2. Ele diminui a dimensão. Outra camada convolucional. Mais ou menos a mesma coisa. Outra camada de pooling. E aqui eu começo a colocar o dropout, porque eu vou começar a mandar pra DFN. Então, a camada de dropout é super simples. É só você pôr aqui a probabilidade média dele, né? E daí aqui você achata, pra você passar pro layer densa, pra ficar igual a uma DFN mesmo. Eu vou adicionar aqui só uma camada densa de 256 parâmetros, pra passar logo aqui pra camada de classificação mesmo com o softmax. Daí aqui é a mesma coisa. Você define a sua perda, o seu otimizador, a métrica. faz o treino, faz ajusta o modelo aos dados e avalia ele. E vocês vão ver aqui que a CNN demora um pouquinho mais pra treinar. Porque ela é realmente mais complexa. E além disso, ela provavelmente não vai ter a mesma acurácia que a DFN agora, porque ela precisaria de mais épocas pra treinar. Mas pra não entediar vocês, eu deixei aqui o mesmo número de épocas, que até duas épocas pode ter sido um pouco demais. Só pra mostrar mesmo. Estão vendo, né? A perda vai descendo. Em algum momento ela parece que vai diminuindo, né? A velocidade com que a perda vai descendo. E só um comentário, né? Eu falei de GPUs antes. A convolução é uma operação que é muito otimizável por GPUs, né? Então, se você faz isso em uma GPU, você passa as épocas que estão demorando aqui uns 30 segundos, que demoram, sei lá, 2, 3 segundos cada. Porque é uma operação extremamente paralelizável. E daí por isso que os GPUs viraram, assim, tão importantes pra aprendizado de máquina ultimamente. E elas ajudam bastante. Então, aqui a gente teve os dois modelos. Vamos comparar um pouco os resultados, né? Aqui ficou um pouquinho pior, 80%, aquele 2%. Aqui eu vou só tirar a predição, né? Você tem um modelo pronto, assim você faz a predição. Aqui um pouquinho mais complicado só pra achatar de novo. E uma vez, com os vetores de predição, como eles estão em probabilidade, né? E o Y também tá em 1-hot, eu vou só achatar e pegar a predição mesmo, que é a predição com a probabilidade máxima. Então, aqui, vem a diferença de TNN pra BFN. E aqui agora eu vou só dar uma olhada na matriz de confusão, né? Que é basicamente bem intuitivo, né? Aqui tem qual que era a classe que deveria ter sido prevista e qual que é a classe que a gente preveu, né? No caso, aqui, a DFN. Então, você vê, foi muito bem, ela tá na maior parte aqui na diagonal. E tem aqui alguma confusão com algumas classes. Isso é bem interessante de ver, você geralmente não para só na acurácia, porque aqui você pode ver mais especificamente como que a sua rede tá aprendendo e o que ela tá confundindo eventualmente. Então, por exemplo, aqui, parece que tem uma grande confusão entre casaco, vestido e pullover, né? Bem, a gente faz a mesma coisa com a CNN. Você vê que tá mais ou menos parecido, mas não é tão equivalente assim. Então, é interessante de ver que a CNN e a DFN aprenderam, de certa forma, as coisas diferentes. E fizeram erros diferentes. E isso também é um indicador que, se você pegar a predição de uma e de outra, você pode juntar as predições e ter um classificador melhor, muito provavelmente. Então, é mais ou menos isso. Só pra finalizar, vou pegar aqui alguns exemplos que não foram bem classificados por cada um. E alguns exemplos que não foram classificados por nenhuma das duas. Então, aqui, o que a DFN errou, isso é geralmente legal de fazer também, você vê o que tá errando, né? Você vê que são erros que fazem sentido, né? Alguns nem tanto, né? Isso aqui não parece uma bolsa, por exemplo. Mesma coisa com CNN. Aqui, é, né? Dá pra ver, ah, putz. Bem próximo mesmo, sandália de tênis e tudo mais. E aqui, dos que os dois erraram, tem até umas coisas meio estranhas, né? Que você vê. Isso aqui, talvez tenha alguma perda na diminuição pra 28 por 28, mas não parece muito um trouser, né? Ou, enfim. E é isso. Vocês podem fazer um modelo de cabo a rabo avaliar. Então, voltando aqui pra... Ah, não, já puxou. Então, é isso. Terminamos por hoje. Tem alguma dúvida? A apresentação e os tutoriais vão estar lá no... Vão estar lá no GitHub, pra vocês verem. Já estão lá no GitHub, pra vocês verem. Desculpa. E é isso aí. Qualquer dúvida, eu posso... tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, né? Tem alguma dúvida. Amém. Amém.